O balanço geral começa repercutindo as manifestações realizadas nas rodovias da nossa área de cobertura, né? Os manifestos seguem por todo o Brasil, né? O local com mais trechos interditados na região é no Vale do Aço. Caminhoneiros permanecem parados em protesto na BR-381, em Ipatinga. E a Gisele Ferreira tá chegando ao Vivaço pra atualizar pra gente o manifesto que é por todo o Brasil, né, Gisele? E você tá desde ontem repercutindo isso com a gente aqui. Bom dia! Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Eu estou exatamente no bairro Horto, na saída pra capital mineira, de acesso à capital mineira, onde a retenção aqui no trecho, ela é bem maior. Olha só, a gente vê aqui, o trânsito neste trecho está bem, assim, bem lento mesmo. A gente pode dizer que está parado. A gente tem agora aqui também a presença da polícia militar. fazendo aqui o trabalho de segurança, né, e também de acompanhamento. A gente percebeu que também passou uma ambulância aqui agora. Então, o que a gente percebe neste momento aqui, Nico, é trânsito bastante lento. A gente também notou hoje pela parte da manhã que houve, sim, um aumento de adesão por parte dos caminhoneiros aqui, que nos dois sentidos da via também, tá? O que vai também, o sentido que vai pra governador Valadares também, tem bastante movimento de carretas paradas dos dois lados. Hoje pela manhã também os ônibus, a gente percebeu ônibus, né, demorando chegar aos locais de pontos de ônibus. Então, assim, o trânsito está lento, mas embora tudo isso esteja acontecendo, não há nenhuma confusão, nenhum tumulto por parte dos manifestantes. Outro detalhe que nós percebemos também, eu e o Rodney, percorremos alguns postos de combustíveis hoje pela manhã e já se nota a falta, né, de combustíveis nos postos, o desabastecimento em postos. Inclusive, alguns já nem recebem veículos mais. As pessoas entram, mas já percebem que, né, não tem gasolina, não tem diesel, não tem etanol e vão embora. Então, este é, esta é a situação de momento aqui no Vale do Aço. A gente também conversou com alguns motoristas, alguns estão aderindo, concordam com esse protesto, outros nem tanto, não concordam com esse protesto. Então, a gente vê esses dois lados da situação. Nico, eu continuo aqui no bairro Outa, em Patinga, acompanhando toda essa manifestação, esse protesto dos caminhoneiros, que já dura desde domingo após as eleições. Eu volto com você aí nos estúdios. Certo, Gisele, qualquer novidade você nos aciona aqui, chegando alguém aí representando a Polícia Rodoviária Federal, ou alguém que represente um órgão oficial, você fica à vontade para nos chamar aqui no estúdio da TV Leste. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estão lá em Patinga, no Vale do Aço, né?